Avançamos para uma informação de última hora, o Pai Natal está por esta altura a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Está aqui Francisco, fala em direto para o Norte, o velhote para as duas brancas vai pôr presentes às sabinés. Fala em direto, das duvidões há programas. O Pai Norte está em direto, do Francisco. Adeus. O que? O que?